Amor, amor, olha, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Hoje eu amanheci pegando fogo daquele jeito. Eu vou levar os meninos na escola e volto já pra você apagar meu fogo, viu? Tá ouvindo? Tô ouvindo, desgaste. Eu tô escutando, rapaz. Vou ligeirinho, viu, logo, que eu tô aqui, que eu tô me acabando. Ah, diabo! Tu tá pegando fogo? De marido, eu tô daquele jeito. Hoje eu amanheci forte. Mãe, tu não quer apagar logo agora, não? Ô, meu pai, vai apagar logo agora. Ô, menino, tu tá ficando maluco? Os meninos estão aí. Deixa eu levar eles pra escola. Eu vou ligeirinho, viu? Agora, se você não apagar meu fogo, eu lhe mato, viu? Eu já filmaria. Ô, apaga essa peste, rapaz. Não quer apagar logo? Não apaga essa peste logo agora. Manda o pão, pega fogo ali. Ô, filho da peste! Você tá ficando doido. Não é tu, satanás, que disse que tava pegando fogo, miséria. Ô, infeliz, tu não entendeu a mim direto, não? O fogo que eu falo não é desse jeito, não? Desgramado. Eu sabia que era...